Música Os vereadores Alencar Mendes e Glacir Pereira repercutiram o transporte coletivo de caçador. Glacir solicitou que sejam colocados os itinerários dos ônibus nos pontos, no comércio ou mesmo nos meios de comunicação locais. É uma preocupação do pessoal que utiliza esse meio de transporte e até do pessoal que trabalha no comércio. A todo momento esse pessoal está pedindo informações para quem trabalha no comércio. Então assim, é uma coisa que vai beneficiar o usuário e pode ser colocado em, não precisa ser exatamente, tem alguns pontos que estão reestruturados, dá para ser usado nesses pontos, como dá para colocar em vários estabelecimentos comerciais, que eu acredito que a maioria do pessoal até vai contribuir com isso. E também da imprensa para a gente estar divulgando esses horários também para os nossos usuários. Já Alencar parabenizou a indicação de Glacir, mas salientou que é preciso também dar uma atenção especial aos próprios pontos de ônibus. Acho extremamente válido a situação de disponibilizar horários e itinerários de ônibus para os usuários dos pontos. Vejo como uma necessidade ainda maior que existam pontos, que existam pontos adequados, que deem proteção aos moradores da nossa cidade. É necessário que essa readequação possa acontecer, seja que se mantenha o sistema atual em que a prefeitura é a responsável pela construção, edificação e manutenção dos pontos, ou então, num futuro processo de licitação a empresas interessadas em participar do sistema de transporte coletivo, que se repasse a essas empresas, como parte do contrato, a necessidade que essas empresas façam ou mantêm ou alguma coisa nesse sentido em relação à conservação dos pontos de ônibus.